Qual é rapaziada? Beleza? Aqui quem fala é o Arqueiro Gamer, na verdade é o Macaco Arqueiro do canal Arqueiro Gamer E eu tenho uma triste notícia pra contar pra vocês, eu acabei de gravar um vídeo de meia hora de RTG E não salvou, na hora de fazer o upload, na verdade de salvar o videoclipe Acabei fazendo uma besteira e não salvou, é inacreditável, eu peço pra ele salvar E quando acontecer um erro, o que tá gravando tem que salvar, né? Mas não Ou seja, é como se de repente eu parasse de gravar e sumisse Eu tô realmente muito chateado porque eu abordei assuntos muito interessantes nesse vídeo Então assim, é só um recado que eu tô falando aqui Eu vou fazer, esse vídeo é um RTG, tá? Só que ele só vai ter duas partidas, na verdade, uma ou duas partidas, vou ver, sei lá Vou fazer uma coisa super curta, porque eu tava com um olho muito interessante Até falei que eu tava vindo do Rainbow Six, do Modern Warfare 3 que eu recentemente peguei Tava com uma habilidade diferente, tava com uma visão diferente Falei sobre coisas interessantes, sobre o jogo, sobre o que tem no jogo mais Falei vários assuntos diferentes e não gravou Isso me remete àquela época antiga, lá do começo do canal Nos primeiros um ano, um ano e meio, dois anos Que eu fiquei sofrendo muito por causa desse tipo de vídeos Que constantemente não gravava, dava erro e não sei o que E acabou de acontecer um, eu fiz progresso na arma, tá? Ó, vocês podem ver que eu tava com 30 headshots, agora eu estou com 42 Fiz um bom progresso e tal Não joguei muito bem, concordo Tava, como eu falei, tava vindo de outros tipos de jogos e tal A gente vai pegar, deu outra Falei sobre campers, falei sobre o Battlefield com o COD, aquela guerrinha, aquelas paradas Falei muita coisa interessante, só que assim, dá um desânimo quando você perde o arquivo E onde você só grava pelo PlayStation 4 Então assim, você perdeu o arquivo, você fudeu, acabou, já era É isso Então assim, me desculpa pra quem gosta da série Me desculpa pra quem acompanha, que tá gostando Mas esse vídeo aqui vai ser bem curtinho Eu só vou jogar, acho que eu vou jogar só uma partida mesmo Eu não vou... Só pra, sabe, pra não deixar de fazer vídeo Porque eu sei que eu preciso postar, postar logo Pra continuar essa série, pra que acabe logo Porque essa vai ser a última série do Black Ops 3 E o último vídeo dessa série será o último vídeo do Black Ops 3, tá Ou penúltimo, talvez eu faça um vídeo do Black Ops 3 em geral O que foi, o que foi pra mim, etc Talvez, né, quem saiba É... Mas não mais que confirmada Realmente eu sinto muito Acho que queriam ver um vídeo mais longo e tal Estavam ansiosos, sei lá Esperando alguma coisa assim Mas realmente Eu fico extremamente decepcionado Com uma coisa dessas Ainda hoje, em pleno 2017 Depois de quase, sei lá, 3, 4 anos do PlayStation 4 Que foi lançado Algum tipo de prevenção É... Isso é uma das críticas que eu tenho A relação ao PlayStation 4 Uma prevenção de você gravar um vídeo É uma coisa que você... Acabei de gravar Mesmo assim É... Por algum erro que eu fiz Ou às vezes até do sistema Como era antigamente Ainda bem que na antigamente É... Hoje em dia não tem mais esses erros de sistema Né, só antigamente É... Mas hoje eu tive um erro Na verdade Ao invés de eu salvar o vídeo Finalizar Né Entrou na galeria e tal Eu fui lá e sem querer apertei Na transmissão ao vivo Já que eu tô acostumado a ficar fazendo live Seguida como tava fazendo agora Então ele não é... Ele não salva Mesmo tudo aquilo que eu salvei Mais de meia hora de vídeo Que eu salvei Que eu gravei Tudo aquilo ali Próximamente É como se o deletasse Sabe? Então Eu sinto muito Eu só vou jogar provavelmente Essa partida Ou essa e mais uma Não vou fazer uma coisa muito longa Não vou fazer um comentário Muito engajado Muito... É... Empolgado Porque eu realmente tô ficando Isso dá uma tristeza absurda Saber que tudo que você gravou Acabou E não é uma coisa tipo assim Ah gravei sobre um assunto E perdi Não Você grava sobre uma coisa Que você não pode voltar atrás Esse aqui em Rose to Gold Eu tô fazendo progresso Progresso na arma Eu não posso voltar atrás nisso Então isso é realmente uma coisa Que me deixa extremamente chateado E uma das poucas coisas Que eu tenho a reclamar Em relação a Playstation É que não tem uma A Sony né Que é a Playstation 4 Não tem um modo prevenção Caso alguma coisa aconteça Não tem um Por exemplo Um segundo É... Sei lá Algum tipo de prevenção De segurança Pra que esses vídeos de clubes Possam ser gravados Ou No caso Quando forem perdidos Ter uma possibilidade De... De... De não... Sei lá Acontecer isso no meio do nada É o meio do nada né Mas... Vocês entenderam né É que tem um modo de prevenção Em relação a isso Eu acho assim O Playstation 4 Um ótimo Playstation Claro que tem As reclamações Sempre tem Sempre tem As suas reclamações Pra fazer Nunca seja um combojo Nada Tá Nunca Nunca apoiem A empresa Na verdade A gente tem que Do contrário A gente tem que cobrar Da empresa A gente tem que Sempre Né Essas guerrinhas de consoles São totalmente inúteis E quem faz isso É... Ou tá ganhando por trás Ou é retardado Porque assim Sinceramente Você não Não há motivo Pra você fazer isso A não ser que você tenha Um nível Aí Intelectual Inferior Tá É... Nossa É chato Porque foi um vídeo legal Sabe É um vídeo que Eu tava jogando mal E comecei a jogar bem depois Peguei até rei Em algumas partidas Aí e tal Foi bem interessante Deu pra ver Eu percebi o progresso Que eu tava fazendo Que tava bem ruim E no final Comecei a melhorar E tal Foi interessante Eu bordei vários temas Diferentes Mas é um tipo de coisa Que acontece Sabe Infelizmente A gente Tem que enfrentar Eu já passei Muito por isso Então É uma coisa Que sim Que não É... Não me faz Desistir Ah Não vou fazer mais o vídeo Me desistir De fazer vídeo Antigamente era assim Mas hoje em dia Eu já acostumei Né Praticamente É... E aí eu posso Até segurar um pouco O meu desânime E fazer vídeo Porque eu sei que vocês Também se sentem prejudicados Vocês são prejudicados Também Por causa disso Né Porque eu não consigo Mostrar pra vocês O que eu quero Né O que eu acabei de fazer O que eu deixei de fazer É... Eu sinto muito mesmo Sabe Isso é realmente Uma coisa Que acontece Mas eu sinto muito É... Eu não tô jogando Muito bem não É porque eu tava Tão animado Eu comecei a jogar melhor Porque eu tava Começando a melhorar E comecei a sentir Essa melhor Então o ânimo Ajudou a habilidade De certa forma Né Mas assim Agora Com esse desânimo Parece que Voltou pra estaca zero Sabe Só uma coisa Tipo caramba Eu ainda tô ruim Assim Nossa Esse aqui é um adversário Também não É um adversário Que eu nem vi Não tô prestando Muita atenção No jogo não Tá Sinto muito Mesmo É... Eu tô com A minha percepção Um pouco Ainda prejudicada No caso dos jogos Antigos Que eu falei Eu tô sentindo Perjudicado Ainda porque Eu tô voltando De outros tipos De FPS Diferentes Tá Ah mano O cara tá usando DSTCV Cara Ah isso é doente Cara Porra Eu tô irritado Já tô Com um pavio curto Aqui com paciência Não tá muito boa Aí vem um cara Desse que usa DSTCV Cara Tá de brincadeira Falei sobre campos Fiquei irritado Um pouquinho Sobre campos Mas eu Dei o troco Nesses campos Pô Fiz um monte de coisa Naquele vídeo Foi um vídeo Que foi legal Sabe Inclusive teve até vídeos Que mais de duas vezes Seguidas Digamos assim Gravei um vídeo Aí deu erro Gravei de novo E deu erro de novo Já aconteceram Duas, três vezes Assim seguidas Mas eu continuava Sabe Às vezes não Às vezes sim Não sei Mas é uma coisa Que realmente Chate pra caramba Porque assim Eu não tenho Uma placa de captura Ou sei lá Eu não Não tenho um outro modo Pra capturar A gameplay Não tenho uma coisa Pra salvar Essa gameplay Eu não tenho Essa possibilidade Tá Então Volta e me acontece Esse tipo de coisa Nunca mais tinha acontecido isso Nunca mais mesmo Não tinha acontecido isso Daí eu acabei Foi culpa minha Totalmente Não foi culpa do videogame Não, tá Pra quem tá achando Aí, sei lá Foi culpa Exclusivamente minha Porque eu cliquei No lugar errado Mas mesmo assim Por clicar no lugar errado Devia ter uma forma De você prevenir isso Ou Prevenir não Mas É Mesmo se clicar No lugar errado Posso acontecer Alguma coisa Pra salvar Acho que deu pra entender Acho que deu pra entender O que eu tô falando Tô falando abobrinha não Nossa Até peguei Rei aqui Falando que eu tava pegando Rei na outra partida Peguei nessa aqui Também nem vi Que eu tava com Os tricks já Nem percebi Ah, o cara tacou comé Eu não acredito nisso Eu não acredito Que eu tenho que jogar Com um tipo de jogador Desse que campera De comer Falei pra caralho De camper Dei o troco Em cara que eu tava Camperando Roubei caixinha do cara Peguei rede em cima do cara Assim Foi uma coisa assim De dar orgulho Fazer um tipo De vídeo daquele Mas cara Como eu falei Erros assim São comuns de acontecer Comigo pelo menos Dessa vez Lógico Foi erro meu Como eu falei Acabei de falar Falo de novo Foi erro meu Não foi erro da plataforma Do Playstation De software De nada disso Foi erro exclusivamente meu Porque ao invés de clicar Na Ai cara Eu perdi ele Ah Vai nem pra sentinela Pegar o cara Meu Deus Nem pra O sistema Devia ter um Ah Já falei 3, 4, 5 vezes Isso não vai ficar repetindo Acho que vocês já entenderam Óbvio que já entenderam Vocês não são Nenhum tipo de Mongol Nem nada De Pessoas com Memória fraca Não Vocês estão entendendo Muito bem O que eu quero dizer Mas infelizmente Essa é a realidade Minha realidade Quantos vídeos Eu já vim aqui Desabafar Falar Olha gente Desculpa aí Mas falhou Falei Não sei o que Muitas vezes Muitas vezes mesmo Eu fico Extremamente chateado Extremamente chateado Por um breve momento Eu pensei Quando eu comecei a gravar o vídeo Por um breve momento Passou pela minha cabeça Pô Vou cancelar a série Né Eu não posso fazer isso Tem gente que está assistindo Tem gente que está gostando É uma boa média de visualização A gente tem uma boa média de curtida Tem gente que está gostando Tem gente que está vendo Comentando E tal Isso aqui Pediu Não posso cancelar Porque eu perdi O game play Fala sério Imagina se eu fizesse isso Para todas as séries Eu faria isso Para todo vídeo Que eu fizesse Eu faria isso Para todas as séries Praticamente Sem brincadeira Esse cara Camperou pra caralho Para mim pegar ali Nossa Deve estar ouvindo Passos Esse mongol Aí Camperar mesmo Meu Deus do céu O cara está usando Disco Cara Ai meu Deus Ah cara O cara atira Para o céu Velho Tipo qualquer lugar Que está atirando Está pegando Isso que é foda Esse parada feia pra caralho Bem Acho que essa Irritação minha Sobre esse tipo de coisa Seria justificado No vídeo anterior É Vocês entenderiam Muito melhor O que eu acabei de falar Por que eu estou irritado Em relação a isso Vocês compreenderiam O mistério da humanidade Sumiu Ai minha tag Isso Filho da puta Tenta roubar Ainda rouba Minha tag Merda Do caralho Bom Matei 38 Morri 27 Um KD Muito melhor Do que a partida anterior Até me deu Um certo ânimo Agora Para jogar mais uma Vou jogar mais uma Porque eu sei que vocês Vão se sentir Prejudicada E eu vejo Tão curto Tão sensal Onde eu estou Praticamente Reclamando bastante É claro Tem que reclamar Isso aí Coragem Esses caras lutarem com coragem Com certeza Tá bom É Eu vou fazer mais uma partida Porque eu acho que vocês merecem Eu não quero que vocês Se sintam Lesados Ou se sintam Desanimados Porque eu estou desanimado Não se sentam Estou até sentindo um pouco melhor Porque eu fiz um KD bom O que não foi Nas últimas partidas Em que eu estava gravando Mas é isso aí Bora pra frente É isso aí galera Agora eu dei um certo ânimo Porque eu precisava realmente Desse tempo Pra desabafar Pra reclamar Pra ficar puto Né Mas eu acho que Tá passando Porque eu também fiz uma boa partida Eu acho que eu vou ficar assim Pra fazer mais duas ou três partidas Como eu falei Não vou fazer um comentário Muito interessante Aquele vídeo Que eu fiz um comentário Foi legal pra caramba Porque eu abordei coisas Que eu nunca tinha falado Ou coisas que eu falava Mas não tão abertamente Assim um vídeo Pro meu público Eu falava uns pedacinhos aqui Ali Em vídeo aqui Em vídeo ali Em transmissão ao vivo aqui Em live ali Mas não muito assim Detalhado Agora pegamos todas as anexas Alta cadência Liberado Carregador rápido Excelente nessa arma Alta cadência Não precisa A cadência nessa arma Já é alta pra caramba Poderia botar um carregador Estendido Ajudaria bastante Mas eu preciso Um oportunista Preciso um oportunista Senão eu vou Não posso usar outra arma Não se esqueçam disso É É isso aí É isso aí É tipo Eu acho que não tem muito O que falar mais não É só isso mesmo É Vou continuar usando Um Black Hedge aqui Ou Engenheiro Eu posso Eu posso hackear uma paradinha Ah mas você não pode matar Ou se não Outras coisas Eu sei que não Mas É verdade Bom Vou ver se consigo fazer isso aqui Rápido Deu pra fazer Botei sem sentido Porque eu posso Precisa bastante Sem sentido Outra coisa É uma coisa que eu deixei Não falei por causa disso Porque eu não estava usando Sem sentido Ele ajudaria muito Você que joga outro tipo de jogo E voltar pro Black Ops 3 Sem sentido Você ter uma visão maior Das coisas Ter uma percepção Inclusive A sua percepção Do Black Ops 3 Quando você não está jogando ele Fica baixíssimo Porque é um jogo ágil Mas você precisa Prestar muita atenção Nos arredores Em tudo quanto é lugar Em cima e embaixo Pode ter gente Pulando e tal Então tem esses problemas também Então você tem que estar Muito atento Nessas horas Seis sentidos Vai te ajudar muito nisso Por mais que o cara Esteja usando Equipamento pesado Outra coisa que pode te ajudar Também é a consciência Que você consegue ouvir mais Os caras É um bom headset Como eu estou usando Mas eu não estou usando Para isso Ao contrário Eu estaria quieto Com o jogo no 0 Ou no 1 Ou no 2 Sei lá O jogo não Com alguns efeitos Do jogo No 0 E aí os sons Que eu realmente preciso ouvir Lá em cima Com o headset alto Aí sim Claro que Baixo confirmado Eu não faria isso Porque é totalmente ridículo A consciência Eu faria isso Em algum jogo Mais estratégico Eu solicitaria Realmente ter a concentração Para ouvir um passo Ou ouvir um movimento Do jogador adversário Coisa que não é Nenhuma Em nenhuma possibilidade Vai acontecer Nem nunca deve ser usado Baixo confirmado O propósito É muito mais habilidade Do que Ouvir passos Nossa Cara Estou usando 12 Consonizador Meu Deus Depois eu me pergunto Por que eu acho 12 ridículo Que eu acho Que usa 12 nojento Estou tendo que Camperar Porque o meu time Está vendo Não está avançando nada Eu tenho um Cálipre de mestre O resto É bem amador Eu dei as costas Aqui e fiz errado Eu sei que o cara Está ali na frente Espera aí Nossa senhora Como não morreu E isso Eu fico impressionado Olha O cara me deu Três tiros Que isso Eu dei muito mais Que ele me deu Beleza Cara Também comecei a tomar Tiro não sei de onde De novo esse cara Meu Deus do céu Falei muito Sobre Camper Na outra partida Agora tem um monte Não vou ficar falando De novo não Desculpa aí Quem queria saber Mas Acho que fica Para outro vídeo Eu vou falar Eu não vou falar nesse Porque eu vou ficar Repetindo a mesma coisa Mas em outro vídeo Eu falo sim Pode ter certeza Que eu falo Nossa Beleza Os caras pegam Sério Camperando mesmo Só aqui mesmo Esses nojentinhos 29 balas Nossa senhora Os caras de 12 aqui Que retardado Hein cara Puta Que me pariu Está vendo Percepção Eu vi que o cara Estava aqui Nascendo Virei Ativei A minha dor de cinética E meti bala neles Tendo pau Meta ele pau Isso aí Ai Nossa Eu vou morrer aqui Preciso sair daqui Não está arriscado Aqui Peguei Heady Heady Mas eu sabia Que eu ia pegar Heady Por que Ah Você está Campeirando Esse time aqui Qualquer coisa Serve Nossa Você é ruim Hein cara A madura cinética Conseguiu morrer Com um cara Só Contra um cara E esse cara Não tomou tiro E esse cara Não sabe usar Usar não Não sabe Se situar É no mapa Não Não acredito Ah O Cerberus Cara Tem que ser Esse Cerberus Né cara Que saco Tem que ser A porcaria De um Cerberus O cara Pega Campeirando O cara Matou Deixa ele pegar Sai daqui Vamos aqui Ruxar um pouquinho Mais Porque agora O Cerberus Já foi Nossa O cara Está parado Você viu A tamanha doença Do cara Tacou a granada Ali Não sei aonde Sem querer E pegou E ficou parado Ali Mirado Vai se ferrar Mano Vai se ferrar Cara Amigo Que eu tomo Vou morrer Agora Nossa Olha como é Que é ridículo O cara Só setou tiro No final Tomou tiro Pra caramba Antes E não morreu Isso que é foda Que isso me deixa Muito irritado É mal feito Isso Meu Deus do céu Cara Pegar 12 De novo Você me beceu Do caralho Vai tomar No seu cu Filha da puta Você que usar 12 Tem que morrer Mesmo Seu vagabundo Jogador de merda Joga porra nenhuma Joga de 12 Joga de live São uns merda Mesmo Então pera Tudo ruim Esses caras Agora vocês vão Viver irritado Agora vocês vão Viver puto Um imbecil Que não sabe Jogar no jogo Ficando pro jogo Vai ficar parado O tipo de jogador Desse jogo Aqui É impressionante Sabia que esse cara Tá vindo atrás de mim Esse dozeiro de merda Recuperar a vida Sim Eu tô campeando aqui Tá Eu sei que eu tava Campeando ali em cima Mas eu tava Recuperando a vida também Meu Deus Cara Não quer morrer não E é um atrás do outro Esse filho da puta Aí Esse merdão aí Filha da puta Ai que nojo Cara Só campera esse merda Ah vocês agora Vão ver um RTG Puto O RTG lá Tava super bacana Tinha uns imbecis Lá Mas os culachos imbecis Agora vocês vão Ver um RTG Que eu vou ficar Puto nessa porra Provavelmente nunca Viram um RTG Que eu fico Puto Agora vocês vão ver Manda de filha Da puta De merda Diga Fait Covarde Olha Parado Covarde Filho da puta Hein cara Vagabundo Não é uma merda Nenhuma né Porra Diga Fait Não existe Vagabundo Do caralho Esse time de merda Campeando no respawn Cara Parece que não tem Habilidade não Sem vergonha Você só vai ficar parado Porra Sai do mapa Porra Sai da partida Viado Ah se fuder Mano Os cara pegam no kitab Pra ficar parado Porra Vai tomar no cu Vou se xingar pra caralho Vai se fuder Não gostou Sai do vídeo Porra Fiquei puto agora Fiquei puto pra caralho Vai tomar no cu Manda de vagabundo Joga porra em uma Pra ele jogar porra do jogo Filho da puta Sou merda Sou viado De merda Filho da puta Olha que lixo Que sorte Que sorte Que esse filho da puta Tem Atacando granada Pra explodir carro Ainda Porra Olha que sorte Desse filho da puta Vai tomar no cu Vai tomar no cu Puta que me pariu Puta que pariu Porra Se não tivesse eu aqui Esse cara tava perdendo De cem já Até ele perdido o jogo Cem a dez Esse time de merda Time fudido Que não ajuda em merda nenhuma Porra Ajuda em nada Os caras só sabem camperar Porra Aqui pariu Meu Deus do céu Até o outro lá Preciso mestre 31-14 Não solta nem um vant Porra Que pariu mano Que doença Olha aí o cara Tudo parado Ah se fuder Vai tomar no cu Meu sangue Pra essa merda Aqui Filho da puta Campeão de doze Parado Mata Parado Em cima da casa Vai se fuder Mata o guardião Em cima da casa Pra camperar Olha esse vagabundo Mesmo Porra Até teu tiro Também né Caralho Que pariu Que pariu mano Vai tomar no cu Que vergonha Que eu tô tendo Uma partida de merda Dessa Um vagabundo Desse que usa uma doze Dessa Acho que tá jogando Os caras justam que doze Não tem nenhum gunfight Cara Os caras que usam doze São os piores jogadores Que existem Pior que o cara que tá parado Lá parado Deslite Lá parado Ele parou três vezes Esses caras de doze São os piores do jogo Não existe caras Pior que caras de doze Não Porque não é porque É porque mata Não Porque é ruim Porque é ruim Não sabe usar uma arma boa Não sabe usar qualquer arma Não sabe usar doze Pra camperar Dá meia dúzia de tiro Dá dois Téis tiros Já mata Porque é fraco Não consegue usar qualquer arma É botzinho É a mesma coisa Os caras que usam light Quero usar uma arma aqui Normal Aí eu quero ver Aí fica com medo Fica negativão lá Trouxa do caralho Vagabundo Covarde Nojento Ainda preenchido de mestre Esse retardado do cara É negativo ainda Esse moleque Tá de doze Tá negativo ainda Meu Deus Você é muito ruim mesmo Puta que pariu É muito ruim Esse merda Covarde E é ruim ainda Meu Deus do céu Que moleque ruim Puta que pariu Ainda por cima é ruim Quem diria Eu não falei Cara Doze é ruim Talvez não era pra ter feito Esse segundo RTG Não Segundo RTG Não Essa é a segunda partida Esse noobzinho Do caralho Aqui não Ah que covarde Cara Cara campeira de doze Em qualquer lugar do mapa Puta que pariu Seu covarde Merda Chega dessa porra Que aí galera Fiquei irritado Aqui Tá vendo Não era pra ter Jogado essa segunda partida Mera Tô só dando recado Jogado ali Aquilo ali Essa porra Agora eu fiquei irritado Entendeu Ah vou me descontar Minha raiva em outra coisa Porque isso aqui Tá irritando já demais Esse jogo aqui Já deu O que eu tinha que dar Eu já me diverti Muito Eu já me estressei Muito Mas já deu Ah não tô aguentando mais não Vou finalizar Essa série do RTG Aqui o mais rápido possível Que eu posso fazer Postar esse vídeo logo Esse aqui Esse jogo já tá me irritando muito Espero que vocês possam gostar Um pouquinho Nessa gameplay Porque essa gameplay Esse vídeo aqui Foi um pouco Um pouco acima do limite Que eu nunca fiz aqui Tá Eu sempre costumo controlar Em live Em vídeo Mas realmente Quando você tá puto Porque uma gravação sua Que ficou muito legal Não grava E você depois tem que enfrentar Um bando de imbecil Que parece que não sabe O que é jogar A porra de um jogo Se divertir Fica fazendo essa merda Realmente Vocês Primeira vez Vocês vão me ver irritado É claro O jeito que eu fico irritado Offline Nossa Nem chega perto Do que eu tô agora Tá Só pra vocês terem uma ideia Quando eu não tô Quando eu não tô gravando Como eu xingo Como eu falo E como eu esculacho Com os cara desse Pra você ver Que eu não fiquei negativo Que eu não fiquei Com um cadezinho baixo Não Porque eu morri pra caralho Morri pra caralho mesmo Morri 30 vezes Morri em muita coisa Mas tem que matar Muito vagabundo mesmo É isso aí Esse é o vídeo aí Valeu Quem gostou Quem gostou Se não gostou Vai se fuder Vai pra puta que te pariu Sai daqui desse vídeo Tô cagando pra você Se você não gostou Vai embora Esse meu vídeo agora Entendeu É isso Acabou Amanhã tem live Não sei o que E tchau Entendeu Esse que você tá me vendo agora Vocês não vão ver mais Tá Isso aqui É do momento Entendeu Então você sabe Você sabe jogar o meu momento Vai se fuder Vai pra puta que te pariu